E aí Douglas de primeiro passe para o Moraes Chegou dividindo com ele o Pará E o árbitro entendeu que o Pará acertou o Moraes Sai o primeiro cartão amarelo do jogo É o artilheiro do Corinthians na temporada, o Chicão Ele já marcou nove gols, sete deles no Campeonato Paulista Partiu, bateu, passou pela barreira Gol, Chicão Do Corinthians Bateu o Chicão, agora desviou na barreira Acabou com a chance do Fábio Costa Bola para o fundo do gol O gol do time do Corinthians, Chicão A bola fica com o Elias Lançamento feito na esquerda Acabou tocando o Mauro Moraes, Pará Bola batendo o André, Cléber Pereira Tentou ajeitar com o peito Olha a chance do Ronaldo Ficou na cara do Fábio Costa Gol Ronaldo Ronaldo Do Corinthians A primeira chance do artilheiro A primeira chance do artilheiro Dominou com a categoria que ele tem Bateu com a frieza que faz de Ronaldo Um dos principais atacantes da história do futebol De pé esquerdo firme Para o fundo do gol Ronaldo Camisa 9 Aí o Boquita completa É só completando O Santos teve um grande momento dentro do Campeonato Paulista Com o Rony nessa função Bola lançada na direita Ronaldo Posição normal Deu o drible no triguinho Tentou por cobertura Golaço de Ronaldo Do Corinthians Um golaço na vila O drible no triguinho A olhada para ver onde estava o Fábio Costa E o toque preciso para o fundo do gol Deu sorte? Deu O passe do Elis não ia para ele Bateu no Fabiano Weller e sobrou O senhor Cobertura O O O O O Obrigado.